A primeira vez que amei, fiquei gelado Olhei teus olhos, nem consegui falar Ouvir meu coração gritar teu nome E dizer pra mim que o amor estava ali A primeira vez que amei, andei nas nuvens Pisei estrelas, o amor tem brilho, eu vi E no infinito abrir pra mim o sonho De tocar você que eu nunca esqueci Cultuar nos braços seus, sentir teus lábios junto aos meus Um caminho só, juntar você e eu Fim de tarde vem e a noite traz a luz do amanhã Eu não resisti, me entreguei pro amor e pra você A primeira vez, deixa a marca sem topada no chão E o coração não toma jeito, é sempre assim A primeira vez, seu amor parece sol de verão Mas seu amor tem fim É um coração que chora de paixão A primeira vez que amei, andei nas nuvens Pisei estrelas, o amor tem brilho, eu vi E no infinito abrir pra mim o sonho De tocar você que eu nunca esqueci Cultuar nos braços teus, sentir teus lábios junto aos meus E no caminho só, juntar você e eu Fim de tarde vem e a noite traz a luz do amanhã Eu não resisti, me entreguei pro amor e pra você A primeira vez, deixa a marca sem topada no chão E o coração não toma jeito, é sempre assim A primeira vez, deixa a marca sem topada no chão A primeira vez, seu amor parece sol de verão Mas seu amor tem fim É um coração que chora de paixão A primeira vez, seu amor parece sol de verão O coração é o coração